Música Beleza galera, pessoas, pessoal, gente, cachorro, papagaio, gatilho, bichalete, periquito, pirarucu, pirarucu Aqui é o Blue Jack do canal Caribe Game E voltamos aqui com mais um vídeo de Bully, eu tô aqui vendo as missões Vamos fazer a missão do ginásio, né, pra gente conseguir logo o respeito de todo mundo Que como vocês viram no último vídeo, a gente perdeu o respeito de absolutamente todo mundo, cara Ninguém mais respeita a gente O respeito que a gente conseguiu em todo o game, a gente perdeu em simplesmente... A gente perdeu em simplesmente numa pichação, né A gente pichou a prefeitura, então... É... nós temos que conseguir o respeito de todo mundo de novo E isso vai ser muito complicado Eu não acredito nisso, oh, não! Eu disse que aconteceu! Hawkins, vem aqui, garoto! Ei, o que é, Sr. Burton? O que é? O que é? O que é? O que é? Minha gym está em fogo, olha! Caramba, como isso aconteceu? Como se você não sabe, você é um degenerante, você acha que eu confio em você Não foi eu Sim, eu não sou um santo, mas eu tento trazer ordem para a escola, para parar o bullying Ha! O bullying? Eu não me importo o bullying, na verdade, eu encorajo o bullying Builds moral fiber, makes... men Yeah! Porque você não fez a equipe, você tinha que arruinado para todo mundo Sim, você é um pão, você tem que arruinado para todo mundo O que você está falando? Eu nunca queria estar no equipe Você gosta de tormentar os jovens, e você tem a personalidade de um jockstrap Sim, eu me chamo de policia, você vai ser morto por isso, meu garoto Não foi eu Você é feito, Hopkins O que? Quem foi isso? É o Yuri, tem pessoas caindo dentro Eu estou realmente assustado, Manny! Mano, vocês são patéticos, eu lhe vou pegar, onde está o fogo do extinguisher? Põe as ruas na próxima sala de louco, mas não pense que eu te te abrigo, Hopkins Todo mundo agora está contra a gente, né? Eu vou sair daqui! Tá, o idiota ficou preso Todo mundo agora está contra a gente E a gente vai ter que fazer agora tudo para ajudar eles de novo, né? Então... Deixa eu... Deixa eu já apagar esse track tudo aqui Então... Quem é que está fazendo isso? Tipo, quem é que está culpando o Jimmy disso tudo? É o Gary Eu não sei se vocês se lembram Mas no... Lá para o primeiro capítulo Lá para os primeiros capítulos O Gary era nosso amigo, né? Eu não sei se vocês se lembram dele E... Ele pensou no primeiro capítulo Ele pensou que o Jimmy queria comand... Aqui, Jimmy O Jimmy queria comandar toda a escola E realmente foi isso que o Jimmy fez E o Jimmy não queria isso O Jimmy não queria comandar a escola, saca? O Jimmy só queria parar o bullying na escola Então, o Gary falou Você quer comandar a escola Mas quem vai comandar a escola sou eu Então, o Gary está colocando todo mundo contra o Jimmy Para exatamente o Jimmy não ser o valentão da escola, né? Para o Jimmy não ter... É... Vamos dizer... Como eu posso dizer isso? Nenhum respeito Então, o Gary não quer nenhum respeito contra ninguém, saca? O Gary não quer que o Jimmy tenha respeito com ninguém Ou ao contrário Vamos ver Ainda tem mais um doidinho preso Não me lembro quem é esse, cara Ahn... Acho que está aqui? Eita, jovem Ah, foi esse cara aí que está com fogo, eu acho Ó, conseguimos mais 15 respeitos dos fortões Ótimo De pouquinho em pouquinho A gente consegue o respeito de todo mundo Nós já conseguimos 15 dos nerds Mais 15 agora dos fortões A gente perdeu 75, cara A gente perdeu 75 de cada, então Vai ser meio complicado recuperar isso tudo de novo, né? Mas... Aos pouquinhos a gente consegue Aos pouquinhos a gente consegue Vamos fazer mais uma missão aqui, né? Encontre Johnny e Vicente Não! Não quero te ajudar, criança inútil Vamos fazer aquela missão do Johnny e Vicente O game já está quase acabando, sim Ele não vai durar para sempre, tá ligado? Já estamos no... Como é que fala 41? É... Vigésimo... Não... Quarentésimo quarto... Quarentésimo primeiro vídeo Você é louco, mano Já tem 41 vídeos de bully Sim, a série tem que acabar, né, mano? Eu estou fazendo de tudo para que ela acabe Por isso que tem vídeo todo dia, mano Então se você está gostando, véi Deixa o gostei Porque você está me... Está me matando, tá ligado? Eu estou gravando... Eu estou gravando muito vídeo Vocês não tem noção, mano Gravar 40 vídeos não é uma tarefa muito fácil Realmente gravar 40 vídeos dá muito trabalho Ainda mais porque você tem que ter uma boa fala, cara Você não pode deixar o pessoal no vácuo, saca? Você não pode gaguejar Eu gaguejo pra cacete, tá ligado? Então é meio complicado, cara Então se inscreve no canal aí Já vai deixando o gostei O que foi isso? Que bebo nojento, mano Acho que agora a gente vai conseguir O respeito dos Greasers, ó Porque aqui é a área dos Greasers Vocês se lembram? Isso daqui é dos Greasers, ó Essa doidinha aí Onde ele vai, então, você tramp Quem você chama a tramp? Eu amei Johnny Não exclusivamente, eu te dou Mas eu amei ele Agora ele é gone Ei, o que está acontecendo? Johnny desapareceu Gone crazy Abducted por aliens Eu beto é você, Hopkins Sim Desde que você se tornou Tudo foi realmente estranho King da escola Quem é o pai agora, hein? Minha amor já foi Find ele, King Quit poking me Você está me fazendo Vocês estão me fazendo Você está me fazendo Cut it out Agora, me diga Onde é Johnny? Eu não sei Ninguém tem visto ele Ele se tornou um pouco Descubriu Depois que a gente se tornou Mas não é minha culpa Alguém disse que Viu um monte de Asylum orderlies Driving up to his house Mas você sabe Como as pessoas A gente gosta de falar Johnny não é louco Asylum orderlies? Ele era um real líder Não como você, Jimmy Olha, eu vou pegar o seu garoto Ok, ok? Até mais, freaks Beleza Agora a gente vai conseguir O respeito dos Desses caras aí Da jaqueta, né? Eu já sei onde é que é Que eu tenho que pegar ele É lá naquele manicômio lá Não sei se vocês se lembram Mas eu já fui lá Nesse manicômio Pegar o senhor Hattrick, né? A gente vai ter que ir de bike Até porque ir de skate Não vai dar muito certo, cara Eu vi uma bicicleta ali Foi impressão minha Pera aí Se tiver uma bicicleta aqui Eu já vou direto, saca? Putz, perdi meu tempo à toa Não tem bicicleta aqui, cara Puta merda Eu odeio perder tempo à toa, cara Olha lá Agora todo mundo quer me matar, cara Saca um... É... Um determinado tempo Do GTA San Andreas Que tipo, todo mundo ficou louco Todo mundo quer te matar No GTA San Andreas É exatamente isso aqui no Bully Por isso que eu falei pra vocês Que o Bully É exatamente Quase igual ao GTA, cara É bem parecido mesmo O Bully com o GTA GTA San Andreas, né? Que eu digo Então... É exatamente nessa parte Se vocês zeraram o GTA E não zeraram o Bully ainda É... Eu tô deixando aqui Meio... Essa deixa pra vocês Se lembrarem De como que é, né? No GTA A gente vai ter que pegar Nossa bike E vai ter que vir bem pra aqui, ó É muito mais rápido Porque a gente vai de bike Se a gente for Lá por aquele lugar lá Dos nerds A gente não vai poder usar a bicicleta Até porque não tem como Chegar lá de bike Então a gente vai ir Pelo nosso caminho secreto aqui Que eu descobri Se vocês estão zerando o Bully Vocês simplesmente Vão pegando todas essas dicas, né? É muito mais rápido Vim por aqui, cara Tem como ir por outro lugar? Tem! Mas por aqui eu acho Muito mais rápido Por aqui tem como a gente Vim de bike, saca? Para os outros lugares Não tem como, cara Então é melhor a gente Vim por aqui mesmo E morre Aí, Jimmy Não faz caca, Jimmy Não faz caca, Jimmy É uma puta merda Uma puta merda Corre, Jimmy Corre, Jimmy Beleza Qual foi a primeira missão Que eu fiz nesse vídeo? Foi a dos ratos? Ou a dos ratos Eu fiz vídeo passado? Eu não me lembro, cara Eu não me lembro Deixa eu pegar aqui Esse atalho aqui Porque é mais rápido Ou não É porque é um pouquinho mais rápido Ah não, velho Eu odeio isso Porque o Jimmy Fica caindo qualquer coisa, mano Puta merda, velho Devia ser que nem no GTA Sei lá Você cai depois de ser Atupelado por um caminhão, saca? Daí ele cai da moto Ou então da bicicleta Mas não Aqui no Bully Qualquer coisa você cai, mano Dá até raiva, velho Mas de qualquer forma Vamos pra aqui logo Cadê? É aqui Não, Jimmy Aqui, Jimmy Entra aqui Entra aqui Beleza Como é difícil entrar isso Com uma bicicletinha, cara? Você lembra que no vídeo Que eu fiz aqui Nesse manicômio aqui Eu falei pra vocês Que a gente ia enfrentar Uns carinhas Então era exatamente Nessa missão aqui, cara Porque naquela missão lá Eu não fiz nada Então é exatamente Nessa missão aqui Que a gente vai ter que fazer isso E eu tinha esquecido Desse detalhe, cara Eu tinha esquecido A gente vai fazer agora Transgredindo Pelo menos a gente tá com Life cheio, né? Porque a gente beijou uma menina Eu não vou conseguir Passar por aqueles caras ali Deixa eu tentar ir abaixado aqui Vai, morre Deixa eu ver se eu consigo ir direto Logo Ai, ai, ai Calma, calma Valmonicômio Ah, vai, sério? Vou esperar aqueles dois caras ali É... Vazados ali da frente da porta, né? Que aí eu vou Não preciso ficar andando ali Tudo Muito mais simples Vou vir bem por aqui Chablau, cara Você não tá me vendo aqui Seu trouxa Ai, 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 ai Calma, 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 calma Ah, não Sério que ele voltou, velho? Calma, calma Pera, 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 pera Se esconde aqui, Jimmy Beleza, agora entra Vai, corre, corre, corre Entra, 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 entra Beleza, consegui, cara Aqui é Metal Gear, cara Aqui é muito stealth, velho Passa despercebido pelos enfermeiros No encontro de Johnny Vincent O cara simplesmente ficou louco, saca? Johnny Vincent ficou doido, mano Ele veio pra um lugar de... De louco Ele veio pro manicômio E o jogo travou por algum motivo Vamos lá Dessa vez a gente vai ter que vir por aqui Aqueles caras ainda tão ali? Estão Mas... Mas a gente vai ter que passar por aqui Não adianta Ahn... Tá Acho que... Não, não vou passar correndo, não Vai, 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 vai Não, não trava, jogo Não trava, jogo Ó, o cara tá vindo aqui Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, nossa, que trouxa Ai, não, não, não trava, jogo Não, não, jogo não Corre de mim, corre de mim Caramba, que sorte, velho Quase Quase que o cara viu a gente, uma puta merda Foi pouco, foi por pouco E o jogo tá travando por quê, mano? Que raiva, odeio esse Notebook de bosta, tá ligado? Esse notebook Que não aguenta nem Bully, cara Bully foi lançado o quê? Em 2004, 2005 Sei lá, por aí, velho E o bagulho não roda Mano, caramba PC fraco Mas vamos lá, o Johnny Vincent Tá bem ali, a gente vai dar a volta Vamos dar a volta, aí, 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 o cara tá vindo aqui O cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui Corre, corre, corre de mim, corre de mim, boy De mim, boy, aqui, 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 aqui Vai, 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 vai Bagulho stealth, mano Beleza Ahn, eu não sei onde é que é isso Tá, 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 não, 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 eu lembrei agora Ah, esse cara não vai voltar não, né? Ainda bem Beleza, mas vamos aqui Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se eu não me engano É, peraí, cadê? Mapa Mapa Onde é que eu tô? Cadê onde é que eu tô? Tô aqui embaixo Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Aqui Ai, não dá pra ver, cara Putz Mapa inútil, velho Mapa inútil Se eu não me engano, eu tenho que vir pra aqui, eu acho Não, 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 não Tava, tava, tava indo certo, tava indo certo Tá indo pra aqui mesmo Corre Jimmy Boy, corre Jimmy Boy Tem que ir ali pra frente Ou não Não, é aqui, cara É uma puta merda Pra onde é que tem que ir nessa bosta? É aqui mesmo Ai, droga, olha isso Velho, olha isso Esse mapa inútil Caraca, velho Que bosta Beleza, já tô aqui perto Ai Ai, vai Jimmy Vai pra aqui Caraca Cara inútil Vai pra lá, seu trouxa Caramba Vamos, vamos, vamos Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Acho que dá Vai, corre, corre, corre Entra, entra, entra Ah, que zoeira Ah, não, velho Que zoeira, mano Dá o cu, bicho Ah, dá o cu Se você não quer, mano Caraca, bicho Vai, vai, vai Entra, entra, entra O que eu peguei? Uniforme de vest... Alguma coisa Ah, beleza Delícia, cara Agora eu posso ir normalmente Eu acho que duas horas da manhã O Jimmy dorme, não é? Ah, então corre Corre Ah, falta 15 segundos Não vai dar, cara Vai, 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 vai Fala, fala, fala com ele Fala com ele Fala com ele Vai, 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 vai Falta 10 segundos, cara 10 segundinhos só Sai da frente Sai da frente Sai da frente Não Ah, vou dormir Sai da frente, sou inútil Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rápido, rápido 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 Jimmy vai dormir Não Não Vem, vem, vem Johnny Vem, 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 vem Sai, 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 sai Ah, dormi, não Mentira que eu dormi, velho Puts, gris Aff, velho Essa missão tá foda, viu Missão um lixo Caralho Olha isso Ah, não, velho Pede zoeira, mano A help, cacete, seu babaco Idiota Toma A help A help é uma merda Vem cá, seu trouxa Vem cá A help, é A help A help o quê A help aqui no seu saco, seu trouxa A help no seu saco Caraca, o cara Injeitou um veneno, tá ligado Seu trouxa Caramba Que raiva, mano Give me that, bitch Tô nem aí, doido Você não está vestindo um capacete Se a polícia ver você Você vai ter problemas Tô nem aí, cara Tô nem aí Vou usar essa merda Que eu vou fazer a missão Na nice De boa Olha só Seus trouxos Olha só Olha que delícia Ainda atropela esse velhinho ainda Eita, quase Quase, hein Quase, Mary Child Quase Entra na missão Não, entra na missão, Jimmy Ah, não Jogo merda Jogo bosta Jogo lixo Filha da puta Que merda Entra nessa B*** Tá roubada Beleza Até que enfim Vou apertar essa bosta, mano Agora ajude o Johnny a escapar Beleza Agora bora, Johnny Bora, 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 bora Sai, 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 sai Let's go, let's go, let's go Let's go Como é que a gente tem que escapar? É por aqui, provavelmente Então vamos vazar Vamos, Johnny Cadê o Johnny? É, agora que a gente vai ter que espancar alguém Eu não me lembro direito É, isso mesmo Encontro uma saída do manicômio É por aqui? Apertou ali Usar, não sei o que Isso mesmo Caraca, o Jimmy é o deus da guerra, é, mano Que isso, Jogo Beleza Deixa eu ver uma saída Não me lembro Acho que é por aqui mesmo Let's go, Johnny Bora, Johnny Bora, Johnny Bora, Johnny Beleza Chegamos no final Ótimo Tá que fim, velho A pior missão de todas, bicho Ótimo Pior missão de todas Caramba, que missão de todas Que missão chata Vai, Jimmy Vai, Jimmy Vai, Jimmy Não me cai, Jimmy Não me cai, Jimmy Espero que vocês tenham gostado Meu Twitter e meu Facebook Vai estar na descrição do vídeo Deixa um gostei no vídeo Se inscreva no canal Desde o Terra dos Jogos Pra você não perder os próximos vídeos O que que aconteceu aqui? Pra você não perder os próximos vídeos Mas então é isso, galera Tchau, Jimmy Tchau, tchau Tchau Tchau